Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos fazer essa linda bolsa. Olha só que bolsa linda, gente, olha que ponto lindo, tá? Olha só as alças, que linda, tá? Bom, gente, essa bolsa eu fiz ela com um fio mais fino, tá? Então, a linha que eu utilizei, o fio que eu utilizei, ela tem o texo 492, tá bom, gente? Ela é um fio de amigurumi, eu utilizei um novelo desse, ainda sobrou isso, é o que eu usei, sobrou isso, olha. É na cor amêndoa, 7650, tá bom? Um novelinho desse. E esse aqui é o tom de rosa que eu utilizei, é o 3077, deixa eu focar direitinho, tá? Olha, 3077. Esse daqui eu já usei dois novelinhos, tá bom? Esse aqui é o que sobrou do segundo novelo. Então, eu fiz nesse fio mais fino, né, que eu já mostrei, e utilizei a agulha de número 2,5 milímetros, tá bom? Mas você pode utilizar o barroco, tá bom? Pode também utilizar o fio náutico, tá? Esse ponto, gente, esse ponto aqui eu trabalhei o ponto puff, né? Esse ponto, ele é múltiplo de seis, tá? Então, você pode fazer a sua base aí, deixando a última carreirinha que fique com a quantidade de pontos múltiplo de seis. Tá? Então, pode utilizar outro fio? Pode, tá? O importante é você deixar múltiplo de seis, tá bom? Aí você pode fazer a sua bolsa aí, vai dar certo, tá bom, gente? Vou passar aqui as medidas pra vocês. Então, a nossa bolsa, ela ficou com 24 centímetros de altura e de largura. Nós temos 30 centímetros de largura, gente, tá bom? Então, você pode fazer um fio mais grosso e deixar a sua bolsa nesse mesmo tamanho, tá? Você vai fazer menos carreirinhas, né? Tá bom? Então, aqui embaixo na base eu tenho 27 centímetros por 3 centímetros a nossa base, tá bom? Então, nós vamos utilizar, gente, quatro argolas, tá bom? Pode ser a meia argola também, se você preferir, tá bom? Pra gente colocar aqui nas alças, olha. Então, a gente vai utilizar quatro, tá? Vamos utilizar um botão imantado, tá bom? E um mosquetão é opcional, só se você fizer o tassel, se você quiser colocar o tassel, tá bom? E a etiqueta, se você tiver etiqueta, você coloca a sua etiqueta, tá bom? E também vamos utilizar agulha de tapeçaria, tá? E tesoura, marcadores também, mas se você não tiver marcadores, Você pode utilizar um pedacinho de fio, tá bom? Então, gente, esses são os materiais, né? Que a gente vai utilizar pra fazer essa bolsa Muito linda, muito fofa E fácil de fazer Rápido também, tá bom? E eu vou deixar o nome deles O nome dos fios, né? E a numeração também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas lembrando, né? Que você pode fazer com o fio de sua preferência, tá bom, gente? Inclusive, as cores também Se você quiser fazer em outra cor, pode fazer também, né? Tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de hoje Tá? Eu espero que você tenha gostado da nossa linda bolsa Deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas Nos grupos, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, agora vamos lá pro passo a passo E agora vamos dar início à base Vamos iniciar fazendo Um nózinho no nosso fio Agora nós vamos fazer aqui um total de 57 correntinhas, tá? Pronto, fiz 57 correntinhas E agora nós vamos pular a primeira Vou na segunda E vou fazer um ponto baixo Vou na próxima correntinha Faço outro ponto baixo E agora nós vamos fazer um ponto baixo Pra cada correntinha Vamos fazer Até chegarmos aqui Na última correntinha, tá? Vou fazer aqui e já volto com você Pronto Estou chegando aqui no finalzinho Temos aqui uma correntinha Então, nessa correntinha aqui Que é a última Eu vou fazer três pontos baixos juntos aqui, tá? Faço um Dois Três pontos baixos Agora vamos trabalhar aqui o outro lado das correntinhas, tá? A pontinha de fio coloco no meio Já vou fazendo e escondendo esse fio, tá bom? Vou aqui nessa primeira correntinha Faço um ponto baixo Vou na próxima Faço outro ponto baixo Agora nós vamos fazendo um ponto baixo Pra cada correntinha Até chegarmos aqui no finalzinho Tá? Chegando aqui no finalzinho Volto com você Pra gente continuar Pronto Estou chegando aqui no finalzinho E aqui nessa última correntinha Já temos um ponto baixo aqui Foi o pontinho que a gente iniciou aqui, né? Então, agora eu vou fazer dois pontos baixos aqui nessa mesma correntinha, tá? Então, fiz um mais outro Dois Com o primeiro temos três, né? Então, temos três pontos baixos aqui nessa correntinha E do mesmo jeito a gente tem aqui desse outro lado Três pontos baixos aqui nessa última correntinha, tá bom? Então, agora nós finalizamos a primeira carreirinha E nós temos agora aqui um total Cento e quatorze pontos baixos Tá bom? Agora vamos dar início à carreirinha de número dois Vou nesse primeiro ponto Vou fazer um ponto baixo Vou colocar um marcador Mas você pode utilizar um pedacinho de fio também, tá bom? E a carreirinha de número dois Eu vou iniciar fazendo um aumento Então, já tem um ponto Vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho, olha Então, tá aqui o meu aumento Agora aqui no próximo ponto Faço um ponto baixo No próximo faço outro ponto baixo Agora eu vou fazer ponto baixo Um pra cada pontinho Até chegarmos aqui, olha Antes desses pontos Que a gente fez três aqui na correntinha Então, vou fazer até aqui o meu ponto baixo Tá bom? Então, vou fazer aqui os meus pontinhos Já volto com você Pronto, fiz os pontos baixos Cheguei aqui, olha Onde temos os três pontos baixos Na mesma correntinha, tá? Então, aqui eu vou fazer três aumentos, tá? Vou nesse primeiro ponto baixo E faço o meu primeiro aumento Vou no próximo ponto baixo E faço o meu segundo aumento Vou no próximo ponto E faço o meu terceiro aumento Agora aqui no próximo ponto baixo Faço um ponto baixo E agora eu vou fazer um ponto baixo Pra cada ponto baixo Chegando até aqui Onde nós temos aqui o aumento Aqui no final, né? Tá bom? Então, vou fazer ponto baixo Até chegar aqui, tá bom? Vou fazer aqui os meus pontinhos E já volto com você Pronto Estou chegando aqui no finalzinho Da carreirinha de número dois Então, aqui temos os dois pontos baixos Que a gente fez juntos, né? Então, vou aqui nesse primeiro ponto E vou fazer um aumento Vou no próximo Faço outro aumento Então, agora finalizamos a carreirinha de número dois Com dois aumentos, tá bom? E tínhamos feito um aumento aqui no início, né? Então, nessa lateral Temos três aumentos, tá bom? Do mesmo jeito que a gente tem aqui do outro lado Três aumentos aqui nessa lateral, tá bom? E nessa carreirinha aqui de número dois Nós temos agora um total de 120 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos dar início A carreirinha de número três Vou tirar o marcador Vou aqui nesse primeiro ponto Faço um ponto baixo Coloco novamente o marcador Fiz um ponto, né? No próximo já vai ser um aumento Tá? Fiz um ponto baixo e um aumento Agora, aqui no próximo eu faço um ponto baixo No próximo pontinho vai ser outro ponto baixo E agora, a gente vai fazer ponto baixo Até chegarmos aqui, olha Onde temos aqui o primeiro aumento, tá? Então, vou trabalhar até nesse pontinho aqui Vou fazer só pontos baixos aqui, tá bom? Vou fazer aqui os meus pontinhos E já volto com você Pronto, fiz aqui os meus pontos baixos, né? Da carreirinha de número três E temos aqui os três aumentos da carreirinha anterior, né? Vou aqui nesse primeiro ponto E vou fazer um ponto baixo No próximo eu vou fazer um aumento Fiz aqui, olha Um ponto baixo e um aumento Vou fazer novamente Um ponto baixo Próximo, um aumento Então, aqui fizemos por duas vezes Vou no próximo e faço um ponto baixo E um aumento Então, fizemos um ponto baixo e um aumento Por três vezes, tá? Aqui nesse próximo ponto Faço um ponto baixo No próximo ponto baixo E agora, eu vou fazendo ponto baixo Até chegarmos aqui, olha Antes desse aumento Tá bom? Então, vou fazer aqui os meus pontinhos E já volto com você Pronto Pronto Estamos chegando aqui no finalzinho da carreirinha de número três E temos aqui os dois aumentos Eu vou fazer um ponto baixo No próximo, um aumento E vou fazer aqui novamente Um ponto baixo Próximo, um aumento E aqui nós fizemos por duas vezes E no início já tínhamos feito, né? Então, temos aqui três vezes também Do mesmo jeito que a gente fez aqui desse ladinho Tá bom, gente? Um ponto baixo e um aumento Então, agora finalizamos a carreirinha de número três Nós temos aqui um total de 126 pontos baixos, tá? Então, agora vamos dar início à carreirinha de número quatro Tirar o marcador Vou aqui nesse primeiro ponto E vou fazer aqui Um ponto baixo Coloco novamente o marcador Vou no próximo ponto Faço outro ponto baixo Temos dois E aqui no próximo Vou fazer um aumento Então, aqui eu fiz dois pontos baixos E um aumento, tá? Vou no próximo Faço um ponto baixo Próximo ponto baixo Agora eu vou fazer um ponto baixo Pra cada ponto baixo Até chegarmos aqui Tá bom? Vou fazer aqui os meus pontinhos Tá? Já volto com você Pronto Fiz aqui os pontos baixos E parei aqui, ó, gente Temos aqui um ponto baixo E um aumento, né? Na carreirinha anterior Agora nós vamos fazer um ponto baixo Próximo mais outro Dois pontos baixos E aqui no próximo vai ser um aumento E agora nós vamos fazer essa sequência de dois pontos baixos e um aumento por três vezes Vou aqui nesse primeiro ponto Faço um Dois E no próximo vai ser um aumento Então, aqui a gente já fez por duas vezes, tá? Vou no próximo e faço um Dois E aqui no próximo vai ser um aumento E agora fizemos por três vezes, né? Agora a gente vai fazer um ponto baixo Pra cada ponto baixo Vamos trabalhar aqui nesse lateral Até chegarmos bem aqui, gente Olha Tá? Chegando aqui eu volto com você Pra gente continuar Pronto Estamos chegando aqui no finalzinho da carreirinha de número quatro E aqui nós temos um ponto baixo e um aumento Que a gente fez na carreirinha anterior Tá? E agora a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado Nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento Então, faço um Dois E aqui no próximo vai ser um aumento E aqui a gente vai fazer por duas vezes, tá? Já fiz uma vez Vou fazer aqui a próxima Um ponto baixo Dois E no próximo um aumento E agora finalizamos a carreirinha de número quatro Então, aqui nós fizemos dois e um aumento por duas vezes No início nós tínhamos feito dois pontos baixos e um aumento, né? Então, aqui ficamos com por três vezes aqui, tá? Desse lado Do mesmo jeito que a gente tinha feito desse aqui, tá bom? Então, agora finalizamos, né? A carreirinha de número quatro E nessa carreirinha ficamos agora com 132 pontos baixos, tá bom? Então, a base da minha bolsa já está pronta, tá? Então, se você quiser fazer mais uma carreirinha, duas Você pode ficar à vontade, tá bom? E agora vamos dar início à carreirinha de número cinco Vou tirar aqui o marcador Vou aqui nesse primeiro ponto Vou fazer um baixíssimo aqui, olha, tá? Agora, eu vou subir aqui, ó Uma, duas, três correntinhas Dou a laçada, vou no próximo ponto E vou fazer ponto alto Vou pegar só a alcinha de trás do ponto Fiz aqui um ponto alto Dou a laçada, vou no próximo Pego só a alcinha de trás Faço outro ponto alto E agora a gente vai fazer um ponto alto Pra cada pontinho que nós temos aqui, tá bom? E sempre pegando na alcinha de trás do ponto, tá, gente? Então, eu vou dar a volta Fazendo pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui o meu Chegando aqui no finalzinho Volto com você Pra gente continuar Pronto Fiz aqui a minha carreirinha em pontos baixos, né? Estou terminando aqui a carreirinha de número cinco Fiz aqui até no último ponto, tá? Agora eu vou aqui onde tem as correntinhas Vou aqui nessa última correntinha Vou fazer aqui um ponto baixíssimo E agora nós vamos novamente fazer Uma, duas, três correntinhas, tá? Dou a laçada, vou aqui nesse primeiro ponto alto E vou fazer outro ponto alto Estamos iniciando, né, agora a carreirinha de número seis E nessa carreirinha nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? E eu vou fazer a carreirinha de número sete também Tá bom? Vai ser a seis e a sete Ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas E já volto com você Pronto, terminei a minha carreirinha de número sete Já prendi aqui, ó, na terceira correntinha Prendi com ponto baixíssimo, tá bom? Agora nós vamos cortar o fio E vamos utilizar outra cor, né? Eu vou cortar aqui, ó Vou puxar, puxo bem Fica aqui bem presinho, tá? Agora eu vou pegar a outra cor Vou fazer um nozinho no meu fio Venho aqui nesse ponto Onde eu fiz o baixíssimo, né? Aqui na terceira correntinha, tá? E vou fazer aqui, gente, um ponto baixo, olha Tá? Esse, essa pontinha de fio Vou deixar aqui na parte dentro Depois a gente vai esconder Por baixo dos pontos aqui, tá bom? Fiz aqui o ponto baixo, tá? Agora nós vamos da laçada Vou pular dois pontos E no ponto, no terceiro ponto Eu vou pegar o fio, olha Trago e deixo aqui na agulha Tá? Dou a laçada Coloco minha agulha Pego o fio, trago e deixo na agulha Dou a laçada Coloco minha agulha aqui, ó Pego o fio, trago Deixo na agulha Fiz três vezes, né? Pego o fio Vou passar por dentro De todos, tá? Então aqui eu tenho duas laçadinhas Aqui na minha agulha Agora eu vou pegar o fio Passo por baixo dessas duas Desse jeito, tá bom? Então, esse aqui é o ponto puff, tá gente? Faço uma correntinha Dou a laçada Vou aqui nesse mesmo ponto Pego o fio, trago Deixo na agulha Novamente, dou a laçada Pego o fio, trago e deixo na agulha Então aqui eu tenho duas vezes Dou a laçada Pego o fio, trago e deixo na agulha Três vezes, né? Vou pegar o fio agora Passo por dentro Fiquei com duas laçadinhas Agora eu pego o fio novamente Passo por dentro dos dois Faço uma correntinha Eu vou fazer mais outro ponto puff, tá? Fizemos dois Dou a laçada Vou aqui nesse mesmo ponto Pego o fio, trago e deixo na agulha Dou a laçada Pego o fio, trago e deixo na agulha Duas vezes Dou a laçada Pego o fio, trago e deixo na agulha Três, né? Pego o fio agora e trago Passando por dentro de todos Fiquei com duas laçadinhas Agora eu vou pegar o fio, trago e passando por dentro Desse jeito Agora eu vou pular um, dois pontos Vou aqui no terceiro E faço um ponto baixo Já havia falado no início, né? Esse ponto é múltiplo de seis, tá? Então pra fazer esse pontinho A gente vai utilizar seis pontos aqui Tá bom? Dou a laçada Vou pular um, dois E no terceiro eu coloco minha agulha Pego o fio, trago e deixo na agulha Dou a laçada Coloco minha agulha Pego o fio, trago e deixo na agulha Temos dois Dou a laçada Pego o fio, trago e deixo na agulha Agora eu vou pegar o fio, trago e passo por dentro de todos Temos duas laçadinhas Vou pegar o fio, trago e passo por dentro Faço uma correntinha Então aqui eu dei um ponto puff Eu vou fazer do mesmo jeito Eu vou fazer três igual eu fiz aqui, tá bom? Vou no mesmo ponto, olha Faço um correntinho Então aqui eu já fiz dois Vou fazer mais outro ponto puff Dou a laçada Fiz três pontos puff Agora eu faço uma correntinha Agora eu vou pular um, dois Vou no terceiro ponto E faço um ponto baixo Do mesmo jeito que fizemos aqui, tá? Então agora a gente vai seguir essa sequência Vamos fazer isso por toda a volta Tá? Vou fazer aqui mais uma vez com você Dá a laçada Eu vou pular dois Vou no terceiro ponto E vou fazer aqui o ponto puff Faço uma correntinha Fiz dois pontos puff Agora eu faço uma correntinha Faço mais outro ponto puff Então agora eu tenho aqui um total de três pontos puff Faço uma correntinha Vou pular um, dois E no terceiro faço um ponto baixo Então a gente vai seguir essa sequência, tá bom? Vamos fazer isso por toda a volta, tá? Chegando aqui no finalzinho Volto com você Pra gente continuar Pronto Estou chegando aqui no finalzinho da minha carreira Então eu já fiz aqui no finalzinho da minha carreira Então eu já fiz aqui os três pontos puff Fiz uma correntinha Vou pular os dois pontos E aqui nesse ponto onde temos o ponto baixo Eu vou aqui fazer um ponto baixíssimo aqui, olha Desse jeito, tá, gente? Agora Nós vamos subir uma correntinha Vou esticar aqui um pouquinho o fio E agora eu vou fazer um ponto puff aqui A gente vai iniciar aqui Do mesmo jeito que a gente fez aqui Vamos fazer aqui, tá? Então eu vou, dei a laçada Eu vou aqui, olha, no mesmo ponto Trago, deixo na agulha Fazer aqui, olha Dois Três Pego o fio, passo por dentro Fiquei com dois Agora eu pego o fio Passo por dentro dos dois Faço uma correntinha Dou a laçada Vou aqui no mesmo ponto E vou fazer outro ponto puff Tá bom, gente? Fiz dois E agora eu vou fazer uma correntinha Vou pular esse ponto puff Nesse ponto puff aqui no meio, gente Eu vou fazer um ponto baixo, tá? Esse meu primeiro Como a gente tá iniciando Eu vou ficar só com dois pontos puff aqui, ó Faço o outro No mesmo ponto Pra finalizar aqui E ficarmos com três também, tá bom? E nessa carreirinha agora vai ser assim, gente Ó Dou a laçada Venho aqui no ponto baixo E vamos fazer o ponto puff aqui, ó Tá? Então eu vou fazer aqui, ó Fiz um puff Faço uma correntinha Fiz dois Faço uma correntinha Vou fazer agora o outro Faço uma correntinha Venho aqui nesse segundo Que é o do meio, né? O ponto puff que está bem no meio E vou fazer aqui um ponto baixo Desse jeito Então aqui vai ficar intercalando, né? Vamos intercalar aqui o ponto puff, tá bom? Agora ele vai ficar no meio Entre um e outro Vamos fazer um no meio, tá bom? Então nessa carreirinha aqui vai ser desse jeito, tá, gente? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha Já volto com você Chegando aqui no Vou dar a volta, né? Chegando aqui no finalzinho Volto com você Pra gente continuar Pronto Estou chegando aqui no finalzinho da minha carreira Essa aqui é a carreirinha de número nove, né? Então A gente tinha iniciado Olha Fizemos só dois puffs aqui, tá? Então agora eu vou dar a laçada Eu vou aqui nesse mesmo ponto aqui, olha E vou fazer um puff aqui Faço uma corretinha Venho aqui, gente, olha E faço um baixíssimo Então nesse momento Finalizamos aqui a carreirinha de número nove, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha aqui Faço um ponto baixo aqui, ó Tá? Dou a laçada E venho aqui nesse ponto baixo aqui, olha Eu vou fazer o puff aqui, tá? Ponto puff, né? Aqui eu vou fazer Ele completo Os três juntos, tá? Olha Faço uma correntinha Vou fazer aqui o segundo, né? Uma correntinha Fiz dois, olha E agora eu vou fazer aqui o terceiro, né? Fiz três Faço uma correntinha Venho aqui no meio No ponto puff do meio E faço um ponto baixo Tá bom? Então agora a gente vai seguir desse jeito Continuar fazendo Fazendo como a gente estava fazendo, né? Então vou continuar fazendo Vou dar a volta Chegando aqui Vai ter um ponto puff aqui no meio, né? E a gente vai prender aqui, ó Ponto baixíssimo aqui Aí a gente vai fazer do mesmo jeito Que a gente fez Nessa carreirinha aqui Nessa carreirinha de número nove A gente subiu A gente fez só dois puff, né? Tá? Então a gente vai fazer do mesmo jeito A gente fez um baixíssimo aqui, ó Subiu uma correntinha Esticamos um pouquinho o fio Fiz dois pontos puff, né? E continuei, tá bom? Então a gente vai fazer do mesmo jeito Se você tiver alguma dúvida Volta um pouquinho o vídeo, tá bom? E a gente vai seguir fazendo Eu vou fazer aqui algumas carreiras Nesse ponto, né? Tá bom? E vou ver o tamanho que eu vou Que eu vou querer, tá? Pra ficar a minha bolsa, né? Então vou fazer algumas carreirinhas Eu vou fazer mais ou menos, gente Só nesse ponto aqui A gente já fez duas carreiras nesse ponto, né? Então nesse ponto aqui Eu vou fazer mais ou menos De sete a oito carreirinhas Tá bom? Vou fazer aqui as minhas E já volto com você, tá bom? Pra gente continuar nossa bolsa Pronto, gente Voltei Fiz aqui oito carreirinhas Nesse ponto Olha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Tá? Só que Não ficou do tamanho que eu queria Tá? Então vou acrescentar Mais algumas carreirinhas Nesse ponto Tá bom? Do jeito que a gente já vem fazendo, tá? Até atingir o tamanho que eu vou querer Tá bom, gente? Então eu cheguei aqui Olha Prendi com um ponto baixíssimo Tá? Vou fazer uma correntinha Vou aqui Faço um ponto baixo E vou seguir fazendo ponto puff Tá bom, gente? Então vou fazer aqui algumas carreirinhas, tá? Até atingir o tamanho que eu vou querer Tá bom? Eu volto com você Pra gente continuar Pronto, gente Terminei Fiz aqui mais algumas carreirinhas, né? Nesse ponto, tá? Então Eu já atingi a altura que eu queria Tá bom? Então aqui Eu acabei acrescentando mais oito Carreirinhas desse ponto, tá? Então aqui eu tenho um total de dezesseis carreirinhas Tá bom, gente? E agora nós vamos Trocar aqui o fio, tá? Então eu prendi aqui, olha Finalizei a minha carreirinha Prendi com um ponto baixíssimo aqui, olha Tá? E agora eu vou cortar o fio Agora nós vamos voltar a utilizar essa cor, tá? Vou fazer um nozinho no meu fio Venho aqui onde eu fiz esse ponto baixíssimo E vou fazer um ponto baixo aqui, olha Vou no próximo pontinho Aqui a gente fez a correntinha, né? Vou fazer aqui um ponto baixo Vou aqui em cima desse ponto puff aqui e faço Ponto baixo Vou aqui nessa correntinha Faço outro ponto baixo Esse pontinho baixo aqui que nós temos aqui no meio, né? Entre um puff e o outro Temos aqui um ponto baixo Então nesse ponto aqui eu não vou pegar, tá bom? Eu vou pular ele Então eu vou aqui no próximo aqui, olha No ponto puff Vou fazer um ponto baixo Vou aqui nessa correntinha Faço outro ponto baixo Vou aqui no ponto puff Faço outro ponto baixo Aqui onde a gente fez a correntinha Faço outro ponto baixo, tá? Vou aqui no outro ponto puff Faço outro ponto baixo Aqui onde tem a correntinha Faço outro ponto baixo E aqui onde tem esse ponto baixo Entre um puff e o outro Eu não vou fazer, tá? Eu vou pular Tá bom, gente? Pra gente poder ficar com a mesma quantidade de pontos Que nós tínhamos aqui na parte de baixo Tá? Então, a gente fez os pontos puff A gente utilizou seis pontos baixos, né? Como eu já tinha falado É múltiplo de seis Então, em cima de cada um aqui Nós temos que ter seis pontos baixos aqui Tá bom? Olha Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá? Então, em cima de cada um tem que ter seis pontinhos baixos, né? Então, a gente vai pular o pontinho baixo que tem Entre um puff e o outro, tá? E vai fazendo o restante Tá bom? Então, a gente vai fazer ponto baixo por toda a volta, tá bom? Você vai pegando em todos os pontinhos Só vai pular o ponto baixo que tá no meio Tá bom? Então, você vai fazendo ponto baixo Chega aqui, você pula esse Aí vai fazendo ponto baixo Aqui, pega, tá bom? Vai pulando, né? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha E já volto com você Pra gente continuar a nossa bolsa Pronto Terminei aqui a minha carreirinha de ponto baixo, tá? Fiz aqui até no último, gente Olha E eu permaneço aqui, olha Ficou Eu permaneci com os meus A mesma quantidade de pontos Que nós tínhamos aqui nessa carreirinha, tá? Que é 132, né? Pontos altos que nós tínhamos aqui Então, eu tenho aqui a mesma quantidade de pontos Temos 132, tá bom? Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo Vou fazer aqui um ponto baixíssimo Agora, eu vou subir Uma Duas E três Correntinhas, tá? Vou dar a laçada Vou no próximo ponto E vou fazer aqui um ponto alto Agora, nessa carreirinha aqui, gente Nós vamos fazer Ponto alto, tá? Vamos fazer um ponto alto Pra cada ponto baixo Que nós temos aqui na carreirinha anterior Tá bom? Então, eu vou fazer aqui Essa carreirinha e mais outra A próxima em ponto alto Vai ser duas carreirinhas de ponto alto, tá bom? Vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas E já volto com você Pronto Fiz aqui as minhas duas carreirinhas em ponto alto, tá? Agora, a gente vai novamente cortar o fio Eu prendi aqui com ponto baixíssimo, tá? Gente, olha Agora, eu vou puxar aqui Puxo bem Pra ficar bem presinho E agora, vamos voltar a utilizar o fio rosa Faço um nózinho aqui no fio Venho aqui nesse ponto, olha Onde eu fiz o baixíssimo, tá? E vou fazer um ponto baixo Desse jeito Agora, nós vamos fazer ponto baixo, tá? Vou fazer um ponto baixo Pra cada ponto Que eu tenho aqui Eu já vou esconder desse fio Já coloquei ele aqui embaixo Eu tô fazendo Já tô escondendo o fio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó Nessa carreirinha, só ponto baixo Tá bom? A próxima também Vai ser duas carreirinhas De ponto baixo Sobre o ponto baixo, tá bom, gente? Vamos permanecer com a mesma quantidade de pontos, tá? Vou fazer aqui as minhas duas E já volto com você Pronto, gente Voltei Fiz aqui as minhas duas carreirinhas de ponto baixo, tá? Já coloquei aqui Marcadores pra me marcar Onde eu vou colocar as minhas argolas, tá? Nós vamos utilizar, né? Duas de um lado Duas do outro, tá? Se você preferir Você pode colocar meia argola também, tá bom? Então, eu vou colocar a argola Duas de um lado Duas do outro, né? Então, eu já marquei aqui Coloquei o marcador Já marquei, tá? Onde a gente vai prender, né? E eu separei aqui Vinte e nove pontos baixos Aqui nessa lateral, tá? Vou prender com quatro pontos baixos Aqui a argola, né? E vou deixar aqui Vai ficar livre de um lado Vinte e nove pontos baixos Desse outro lado de cá Também vai ficar livre Vinte e nove, tá? E aqui nessa lateral Também vai ficar Vinte e nove pontos baixos Livres aqui Nós vamos prender em quatro pontos De um lado E pegar do outro lado Também quatro pontos, né? Tá bom? Aqui também Vamos prender com quatro Desse outro lado de cá Também vai ser quatro Tá bom? Então, vamos iniciar Eu vou tirar aqui os marcadores E vamos iniciar Como o nosso pontinho Tá aqui, ó De lado, né? Aqui é onde a gente Inicia e finaliza, né? As nossas carreirinhas A gente vai iniciar Fazendo aqui Dezoito pontos baixos Tá bom? Eu já tinha prendido aqui Com um ponto baixíssimo, né? Faço agora uma correntinha Vou aqui nesse mesmo ponto Faço um ponto baixo Fiz um ponto Vou no próximo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete E dezoito Pontos baixos Então, fizemos aqui dezoito Agora nós vamos prender Então, vou pegar aqui a argola Coloco ela aqui no meio Olha a minha agulha aqui dentro dela Pego aqui a argola E pego o ponto baixo Esse primeiro ponto baixo aqui Tá? Então, vou pegar o fio trago Faço aqui, ó Um ponto baixo Vou no próximo ponto Faço mais outro Dois Três E quatro Pontos baixos Agora eu vou no próximo Faço um ponto baixo Próximo Dois E agora eu vou fazer aqui Vinte e nove pontos baixos Aqui na parte da frente Tá bom? Então, já fiz aqui dois Vou no próximo Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze 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 Treze Quatorze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte 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 Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Vinte Sete Vinte Oito E Vinte Nove Pontos baixos Aqui na parte da frente Então, agora vamos prender novamente Outro Outra argola, né? Então, vou pegar aqui, ó Fazer do mesmo jeito, tá? Coloco aqui Passo minha agulha por dentro E já passo aqui no pontinho aqui do lado Já pego o pontinho também, né? Pego o fio, trago Faço aqui um ponto baixo Vou no pontinho do lado, olha Faço outro ponto baixo Aqui já foi dois Três E quatro pontos baixos Então, já prendemos outra argola, né? Agora, a gente vai fazer pontos baixos Olha, eu vou aqui no primeiro Faço um Dois Eu vou fazer novamente 29 pontos baixos Aqui, tá? Quando eu terminar os 29 Eu vou prender outra argola Igual a essa aqui, né? Do mesmo jeito que a gente fez essa E essa aqui, ó A gente vai prender com quatro pontos baixos Tá bom? Terminando de prender a argola aqui Eu vou seguir fazendo 29 pontos baixos aqui Vou prender a outra argola Do mesmo jeito Com quatro pontos baixos Tá bom? E vou fazer depois 11 pontos baixos Pra me finalizar aqui a minha carreirinha Tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira Tá? Chegando no finalzinho Volto com você pra gente continuar Pronto Pronto Cheguei aqui no finalzinho Trabalhei até no último ponto, tá? Então, eu fiz Olha, eu já prendi aqui as quatro Argola, tá? Então, eu fiz Os 29 Prendi a argola com quatro pontos baixos Fiz 29 aqui pontos baixos na lateral Prendi a outra com quatro pontos baixos Fiz mais 29 pontos baixos Prendi a última com quatro pontos baixos também, né? Agora, nós vamos fazer aqui Um ponto baixíssimo aqui, ó E agora, vamos iniciar a próxima carreirinha Então, eu vou fazer uma correntinha Vou aqui nesse ponto Faço um ponto baixo E agora, a gente vai fazer ponto baixo Sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer um total de cinco carreirinhas, tá? Ponto baixo sobre o ponto baixo Essa que eu estou iniciando aqui Vai ser a primeira, né? Eu vou fazer um total de cinco, tá bom? Então, eu vou fazer aqui As minhas carreirinhas E já volto com você Pronto Fiz aqui, olha Cinco carreirinhas Após nós termos prendido, né? As argolas Fiz mais cinco carreirinhas de ponto baixo Sobre o ponto baixo, tá, gente? E agora, eu vou fazer, olha Uma correntinha Eu já prendi aqui Com ponto baixíssimo, tá? Fiz a correntinha Vou aqui no mesmo ponto Faço um ponto baixo Agora, eu vou acrescentar Mais essa carreirinha aqui, olha De ponto baixo, tá, gente? Vou fazer aqui ponto baixo Sobre o ponto baixo Vou dar uma volta Chegando aqui No finalzinho Volto com vocês, tá bom? Pra gente finalizar aqui A nossa bolsa, tá bom? Pronto Pronto Fiz mais uma carreirinha Em pontos baixos, né? Então, agora Nós temos aqui Um total de seis carreirinhas Após termos Prendido a argola, né? Seis carreirinhas Em pontos baixos, tá bom? Agora, a gente vai fazer Eu já aprendi aqui Com ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai fazer O acabamento aqui, né? Então, faço Uma correntinha Vou nesse primeiro ponto Faço um baixíssimo Faço uma correntinha Vou no próximo ponto Faço um baixíssimo Uma correntinha Próximo, um baixíssimo Uma correntinha Próximo, um baixíssimo E a gente vai fazendo Vamos fazer isso por toda a volta Tá? Olha como vai ficando bonito Então, vou dar a volta aqui Chegando no finalzinho Volto com você Pra gente continuar Nossa bolsa Pronto, gente Voltei Tô aqui no finalzinho, olha Fiz aqui uma correntinha, né? E vou aqui nesse último ponto Vou fazer um ponto Baixíssimo aqui Agora, eu vou cortar o fio Vou puxar Puxo bem Pra ficar bem presinho aqui E agora, nós vamos esconder Essa pontinha de fio Vou levar ela para trás Aqui na parte de trás Eu vou esconder Passando aqui por baixo Dos pontos, tá? Então, eu vou passar Minha agulha aqui, ó Pego uma alcinha do ponto Pego o fio Passo por baixo E assim, eu vou escondendo Gente, olha Passando por baixo Vou escondendo Depois eu vou terminar De esconder esse fio, tá? E agora, nós vamos fazer As alças da nossa bolsa Eu já fiz uma aqui De um lado, ó Pra adiantar Mas eu ainda não finalizei Ela Ainda vou fechar ela Ela vai ficar aqui Fechadinha Assim Tá? Não falta fechar ela aqui Vou fazer um nozinho No fio Vou virar aqui o outro lado Pra gente fazer aqui Desse lado Então, eu venho aqui, ó Tá aqui a argola Venho aqui E vou fazer aqui Um ponto baixo Então, eu coloco minha agulha Dentro da argola Pego o fio Trago Vou segurar aqui Essa pontinha de fio Tá? Pego o fio Trago Passando aqui por baixo Olha Então, eu fiz aqui Um ponto baixo Faço mais outro Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Pontos baixos Agora, eu vou fazer uma correntinha Vou virar aqui o trabalho E vou fazer ponto baixo Nós vamos fazer agora ponto baixo Sobre o ponto baixo Tá? Nós vamos fazer aqui Várias carreirinhas Até a gente ficar com 40 centímetros Tá bom? Igual eu fiz aqui desse lado, gente Olha Eu fiz aqui as carreirinhas, né? De ponto baixo Sobre o ponto baixo Fiz aqui Várias carreirinhas E eu medi Deu 40 centímetros Tá bom? Então, a gente vai fazer Chegando Quando a gente tiver Assim uma altura De 40 centímetros Eu volto com você Pra gente prender Aqui na outra Argola Tá bom? Então, vou seguir fazendo aqui Continuando aqui A alça da minha bolsa Tá? Já volto com você Pronto, gente Voltei Já fiz aqui A alça da minha bolsa Eu já atingi Uns 40 centímetros De alça Tá bom? E essa outra aqui Olha Eu já fechei Pra adiantar Olha como ela fica Muito bonita, né? Então, vamos lá Eu já Fiz aqui, né? Os pontos baixos Mantive os oito Pontinhos aqui Fiz até Atingi os 40 centímetros Né? Agora a gente vai Prender aqui Na argola Vou virar ela aqui E vamos Você vai colocar aí Vai Ajeitar Pra não ficar Torcida Tá bom? Desse jeito Aqui, olha Mostrar aqui direitinho Tá vendo? A alça Ela vai ficar Desse jeito Agora a gente Vem aqui, ó Eu já fiz Uma correntinha Aqui, tá? Então, já venho Aqui na argola Vou passar Minha agulha Primeiro Nesse primeiro Pontinho aqui, ó Ponto baixo, tá? Peguei no ponto baixo Agora eu passo Minha agulha Por dentro da argola Pego o fio Trago E aqui eu faço Um ponto baixo Vou aqui, ó No ponto baixo Né? Na alça E agora eu passo A agulha por dentro Da argola Pego o fio Trago Faço outro Ponto baixo Coloco novamente A minha agulha Aqui, ó Na alça, né? No pontinho do lado Passando por baixo Da argola Pego o fio Trago Faço outro Ponto baixo E assim nós vamos Fazendo E vamos Prendendo Aqui a alça Da nossa Bolsa Na argola Né, gente? Olha E aqui nós já estamos Chegando no finalzinho Olha Esse aqui é O último ponto Então, faço aqui, ó Agora eu faço Uma correntinha E vou cortar O fio Agora eu vou Puxar Puxo bem Pra ficar bem Presinho aqui Tá bom? E agora é só Esconder a pontinha De fio Então, vou passar Ela aqui, olha Eu tenho que Trazer ela aqui Pra parte de trás Né? Deixa eu Pegar por aqui, gente Olha Agora eu vou Pegar aqui Coloco minha agulha Aqui, ó Trago Para trás E aqui na parte De trás Eu vou passar Minha agulha Por baixo Aqui, ó Dos pontos Pego o fio Vou passando Por baixo E vou Escondendo O meu aqui Já tá bom Se você quiser Esconder mais Um pouquinho Você esconde Aí, tá? Cortei E aqui Já tá bom Então, a alça Aqui, olha Já tá Presa Aqui na argola Né? Então, aqui Ela já tá Presinha Agora, a gente Vai fechar Ela, ó Vamos juntar Ela É... Tenta juntar Aqui, ó Você vai fechar Aqui pro lado De dentro Tá? Cuidado pra não Ficar Não fechar Aqui pra fora Tá bom? Então, vamos lá Olha Vou pegar aqui A minha agulha De tapeçaria Já coloquei o fio Nela, tá? Então, eu venho aqui Na parte baixa Vou juntar aqui Aí, você vai ver Olha, eu vou pular Aqui umas duas Uma ou duas Carreirinhas Uma, duas Aí, na terceira Eu já começo a prender Então, eu vou passar Aqui o fio Vou pegar aqui Na terceira Desse lado Nessa outra Eu pego na terceira Carreirinha também Tá bom? Tem que ser Na mesma carreirinha Que você pegou Do lado Tem que pegar No outro Também, tá? Então, eu vou passar Aqui, olha Vou passar Meu fio Eu não vou puxar O fio todo Vai ficar Aqui um pedaço Pra mim, depois Fazer o acabamento Aqui, esconder Esse fio Tá? Então, passei Aqui Agora, eu vou Olha Deixa eu ajeitar Aqui, ó Pra você ver Melhor Então, eu vou ficar Passando assim, olha Meu fio Tá saindo aqui Coloco novamente Minha agulha Aqui, ó Tá? Vou passar Sempre nesse sentido De cima Pra baixo Aqui, eu vou começar A puxar Ó Novamente Minha agulha De cima Para baixo Eu vou começar A apertar Pra costurinha Ficando firme Tá, gente? Novamente Olha Aí, você coloca Um fio Um tamanho bom De fio Na sua agulha Tá? Pra você poder Costurar A alça Todinha Tá bom? Eu coloquei Mais ou menos Um metro Um metro e dez De fio Na minha agulha Tá bom? Olha Vai costurando Vai dando Aquela puxadinha Então é só isso Gente, olha Desse jeito, tá? Pegando De cima Para baixo Desse jeito Aqui Então eu vou continuar Aqui costurando Tá, gente? Chegando aqui No finalzinho Eu vou seguir Olha Costurando Chegando aqui No finalzinho Quando faltassem As duas carreirinhas Do mesmo jeito Aqui, ó Que ficou, né? Desse jeito Aí eu Quando chegar Aqui no finalzinho Volto com você Pra gente continuar Pronto, gente Cheguei aqui No finalzinho Da minha costura Olha aqui, olha Então aqui ficou Duas carreirinhas De um lado Duas do outro, né? Agora Eu vou Finalizar A costura Aqui com vocês Tá? Então a gente vai fazer O seguinte, olha Vamos pegar aqui Uma alcinha Desse ponto Aqui, ó Vou passar A minha agulha Por dentro Por dentro Não vou puxar O fio todo Passo Por dentro Tá? Pra dar aqui Um norzinho Aqui eu vou apertar Puxo bem Pra dar um norzinho Agora eu vou esconder O fio Passando minha agulha Por baixo Dos pontos Tá? Aí eu vou Passar aqui, ó Passo Mais uma vez E assim eu vou Passando Por baixo E vou escondendo Aqui eu já posso Cortar E aqui já está Escondido Já está pronto Aqui esse lado, né? E agora eu vou Colocar o fio Na agulha Pra gente finalizar Esse outro lado Da nossa alça, né? Pronto Coloquei Agora eu vou fazer Do mesmo jeito Que eu fiz aqui Vou pegar Uma alcinha Do ponto Pontinho aqui do lado Pego uma alcinha Do ponto Passo Olha, eu não passei tudo Então agora eu passo Minha agulha por dentro Vou puxar Pra dar o norzinho Desse jeito, né? Agora nós vamos Passar aqui Por baixo Dos pontos Aqui, ó Pra gente Esconder o fio Tá? Vou virando E vou passando Minha agulha Por baixo Dos pontos Desse jeito Gente, olha Então aqui eu já posso Cortar também Você dá Ajeitadinha Pronto Então aqui já Tá prontinha A alça Da nossa bolsa Olha, gente Então do mesmo jeito Que eu fiz Essa aqui, né? Mostrei pra vocês Eu fiz Essa aqui também, né? Eu já tinha feito Tá? Então aqui, olha Você vai fazer Do mesmo jeito Com a outra, tá? Os dois alcinhos Olha como ela fica Lindinha Com as alças Né, gente? Então E eu também Já adiantei Já coloquei A etiqueta Tá? E também Já coloquei O botão Emantado Tá bom? Aqui no canal Eu tenho uma Videoaula Onde eu ensino Colocar o botão Emantado A etiqueta Tá bom, gente? Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo Tá bom? E se você Preferir a alça Maior um pouco Você pode fazer Maior, né? Depois você Prende ela Quando você Fizer o tamanho Desejado, né? Você prende Aqui na Argola, tá? E aí Em seguida Fecha a alça Né? Tá bom? Então a nossa bolsa Hoje já está Prontinha, gente Finalizada Muito lindinha Muito fofa Tá? E Eu espero Que vocês tenham gostado Da nossa aulinha De hoje Tá bom? Deixa aquele Joinha aí Pra mim Comenta aqui Embaixo Compartilha o vídeo Nos grupos Com as amigas Tá bom, gente? Se você ainda Não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Toda semana Eu tenho vídeos Novos Tá bom? Então é isso E eu te espero No próximo vídeo Beijo